O que é isso aí? Vou pegar ele. Vai levantar, pega e passa agora. Encerrou, vê? É que tem isso, tem isso. Ótimo. Olha aí. Deixa eu pegar. 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 A mão. Tá na mão, galera. Tá na mão. Olha, ó. Vai que está na minha outra linha. Você tem que tirar ela aí. Chegou? A minha? Chegou. A minha. A minha. Que incrível. Vale? A minha. Tá na outra linha. Calma aí, Catia. Não tem que ir não. Claro. Eu vou deixar soltar essa linha aqui, viu? Não vai roxar. Pirarara, galera. Boa, Catia. O que é isso aí? Pirarara, galera. Falei que eu ia pegar pirarara. Eu acho que é pirarara. Nossa. Que emoção, meu. 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 Pesqueiro aqui é o cantinho do céu, né? Vem com o pai. 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 Vai, vai, vai. Ai, que emoção. Que emoção, meu. Que emoção. Tá na boca, galera. Muita boca, galera. é dependente galera eu pensei que era pirará mas não foi dessa vez bagrão vim lindo demais é isso ai valeu galera vamos para a vida vai soltar um antigo vai galera, vai para outro tanque lá vai para outro tanque oi catiu calma calma vá para outro tanque Tá nervoso cara, o bichão é bravo mesmo, olha, olha, linda, calma, calma, vai soltar onde é agora, soltar, vai soltar, olha lá, vai soltar, olha lá, boa Catião, isso aí